Gente, estou aqui no meu interior, na minha região de balsas, queria mostrar para vocês o brejo que tem aqui, o tanto é bonito o brejo, o pé de coco, o babassô, olha aqui, essa outra mataria aqui, bonita aqui embaixo, tem uma coisa bonita da natureza, vocês estão vendo aí o brejo, o tanto é lindo, e o tanto é babassô, e agora vou mostrar para vocês um açude cheio de peixe aqui, esse açude aqui, aqui tem um criatório de peixe, só peixe grande, vocês podem olhar aqui, aqui você vê o modo do peixe andando, dentro da criação de peixe, aqui tem peixe que dá mais de 30 kg, cada peixe, olha o nome do peixe, olha o nome do peixe, olha lá, aí tem peixe bonito, aí tem peixe bonito que você nem imagina, não está de peixe, tem aqui na minha região de balsas, aqui no açude, é grande, o açude, e os peixes estão ali, só ribando na cacunda, deixa eu ver se eu vejo aqui, deixa eu ver se eu olho, deixa eu ver se eu olho, vou mostrar, olha, estão batendo aí, olha, isso é peixe bonito, viu, pensa na água limpa, pensa no peixe bonito, olha lá, olha aquele peixe lá andando, está vendo, aí é peixe, cheio de peixe aí, olha, água lá, pessoal filma aqui, mano, deixa eu ver se eu filmo, eles aqui, vê se eu filmo para dar para o pessoal ver, peraí, sai da beira, mano, sai da beira, está muito na beira, sai da beira, o Manuel está todo na beirinha aqui, pode cair em qualquer momento aqui, olha o peixão aí, olha, olha o peixão bonito aí, olha, mostrou, deu para ver, ele levantou, ele levantou o calão boi, isso aí tem uns 30 kg, tem, olha o peixe bonito, olha o peixe, olha o peixe aí, acho que estou ganhando a tua hora, né? ah, estou que...